Ai! Vai parar, sei que aguentar Se tu olhar, descer que cara até o chão Desce, rebola, gostoso, empenho, me olhando, te pego de jeito Se começarem abraçando contigo, ataca, ataca, ataca Desce, rebola, gostoso, empenho, me olhando, te pego de jeito Se começarem abraçando contigo, ataca, ataca, ataca Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar Vai, malandra, eita louca, tô brincando com o bombom Vai, malandra, eita louca, tô brincando com o bombom Coife, adoro Eu não me descobri na cerveja do Brasil, coife, ô dum-dum Que é um sorrisão que nem o meu, vai lá na coife, vai Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Tu tá pedindo, e se prepara, vou dançar, presta atenção